Tenerê 320, Tracer 320, agora é oficial. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Agora a especulação é oficial. Até o momento, todas as especulações sobre uma nova Tenerê 320 ou até mesmo a vinda de uma Tracer 320 era fruto da imaginação da galera que é fanboy da Yamaha ou que curte o modelo Tenerê especificamente. Na verdade, nunca antes a Yamaha em si havia falado sobre um novo modelo de Tenerê ou um modelo de Tracer mesmo. Mas foi nessa semana que a declaração do representante da Yamaha lá da Itália causou um certo alvoroço, um burburinho com a galera que curte, com a galera que é do meio. Vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada na declaração do representante da Yamaha. No meu entendimento o que ele quis dizer foi tipo assim, ah, a gente pode avaliar se tiver mercado para um modelo desses, a gente pode até pensar em lançar. Mas o que eu queria fazer mesmo era uma análise bem realista olhando para o mercado brasileiro. Ela ia concorrer diretamente com CB500X, GS310 versus 300. A faixa média de preço dessa categoria, desse estilo de moto atualmente aqui no Brasil, está saindo próximo dos 30 mil reais. E eu acredito realmente que ela viria por esse preço, senão já passando a barreira dos 30 mil. Na minha opinião, o modelo da Tenerê seria específico demais aqui no mercado brasileiro. Eu acredito que não venderia tanto quanto a Tenerê 250, porque seria uma moto bem específica, seria uma moto com uma característica bem off-road, se caso ela seguisse a linha de design da Tenerê 700. Então, na minha opinião, para uma moto de 30 mil, 300 cilindradas, 320 cilindradas, com o que ela entrega, ela provavelmente não teria o mesmo sucesso que a Tenerê 250. E talvez até seja esse um dos motivos que até hoje nunca se falou e nunca foi cogitado uma Tenerê 320 aqui para o mercado brasileiro. Porque talvez fosse uma moto muito específica, uma moto que não venderia tanto. O público dessa moto seria mais a galera que ou curte off-road ou curte muito Tenerê, e que estaria disposto a gastar esses 30 mil reais numa moto de 320 cilindradas. E, novamente, olhando para o mercado brasileiro, o que, na minha opinião, essa lembrando, claro, que é a minha opinião, né, o que faria mais sentido, o que eu acho que hoje venderia mais, seria uma Tracer 320. Uma moto mais parecida com a CB500X, uma moto que não é feita visando o off-road, e sim aquela moto mais estradeira para a galera que gosta de viajar, né. Então, eu acredito que no mercado brasileiro hoje, se tivesse que lançar uma moto para vender, seria mais uma Tracer e não uma Tenerê que visaria o off-road, né. Isso, claro, falando em questão de visão de mercado mesmo. Óbvio que eu queria uma Tenerê 320, porque eu gosto de fazer off-road, e eu queria uma moto que tivesse um pouquinho mais de motor. Na minha opinião, sincera mesmo, o que seria perfeito para uma nova Tenerê, poderia ser feito uma Tenerê 250 e uma Lander 250 com característica bem off-road, e aquele motor da WR250, que é um motor que entrega 30 cavalos de potência. Esse motor, eu acho que cairia perfeitamente para a galera que curte off-road, para a galera que gosta da Tenerê, galera que gosta da Lander, que tinha essa ideia de botar a moto para fazer off-road mesmo, um motor de 30 cavalos, ele te dá uma margem ótima, porque o motor da Tenerê, ele é fraco, mas ele é um motor eficiente. Ele entrega, ok. Com um motor de 30 cavalos da WR250, cara, seria um universo perfeito para quem gosta, para quem curte off-road, e aí quer fazer uma viagem de vez em quando. Porque essa galera já faz hoje com a Tenerê 250 e com a Lander. Então, com um motor da WR, que entrega 30 cavalos de potência, que seria 10 a mais do que a Tenerê, do que o motor atual da Tenerê, seria perfeito. Mas, para resumir esse assunto, a Tracer 320 vem para o mercado brasileiro? Eu, sinceramente, não estou muito otimista em vir um modelo 320, muito menos o modelo da Tenerê. Sinceramente, eu não acredito que venha o modelo da Tenerê 320. Eu acho que o mercado brasileiro, por enquanto, ainda vai ficar órfão da Tenerê 320, ou de uma Tenerê de baixa cilindrada, como a 250, né? Que fez tanto sucesso aí, por 10 anos no mercado brasileiro, e que, infelizmente, saiu de linha agora de 18 e 19. Mas, eu não acredito que venha uma Tenerê, e eu acho muito difícil que venha a Tracer. E, se vier, lá por 2022. Não acredito que seja algo breve. Eu gravei esse vídeo aproveitando o gruburinho da semana, com essa declaração do representante da Yamaha, e também em resposta a uma pergunta que foi deixada em um dos meus vídeos sobre esse assunto mesmo. Então, deixa o teu comentário, o que tu acha sobre essa situação. Se tu gostou do vídeo, deixa um gostei. E, se não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!